Fala aí galera começando mais um Pet é massa aqui no canal do xarapinho você fica ligado vai curtindo compartilhando chamando seus amigos para assistir manda para as pessoas que você sabe que Gosta de bicho também, e daqui a pouco nós temos um laço incrível Repórter P aqui Peraí que eu vou apertar o play aqui, pronto, eu apertei o play, tá valendo o cavalinho Eita, tá ali uma água, muito bom Vem aí, meus claros, vamo lá Minha garota, a garota pegou o celular, velho Você é louco, mano, é uma coisa que tá feio, hein, velho Você é bonito, que 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 é bonito Olha aí, cachorrinho doido, da hora, que bonitinho, que é brincado, tá com saudade, ficando dentro da panela Nossa, o que que é isso? Nossa, pensa no cachorro doido Olha lá, multou no aniguinho, tá valendo, pegou aqui o que fez, eu vou correr Cachorrinho Nossa, ah, que bonitinho, tá sozinho, rapazinho Você é louco, hein, o susto do cachorro O que que é isso? É um boizinho que é subindo o homem. O que é? Olha o cachorro. É um jogo curtinho para lavar. Olha aí. Olha aí. Olha aí cachorro. Não quer sair da caminha não. Olha o outro aí. Bronzeamento artificial. Muito bom. Esse aí. Nossa. Engatando a ré. Nossa. Jogou a caixa. Nossa. Você viu o gato. Gato na safra. É o gato que ele entra. Vai ratinho. O anjo não consegue. Hi hi hi. Conseguiu. Ele ali. Nossa. Enfia tudo na boca. Mendo inteiro. Com casca e tudo. Então pouze pra foto. Que rosto. Isso. Virando a caixa. Pronto. Se trancou. Hi hi. Abrindo o salgadinho. Olha o cachorro até babar. Cantando ópera. Cheirando a comidinha. Tava dormindo. Tava dormindo. Tava dormindo. Tava dormindo. Começou a ter a formouro. Dançando rap. Ui. Que dançando rap. Ui. Olha a pesada. Ui. Que dançando rap. E andando skate. Skate sem skate. Bancando bravo. Ha 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 ha. Isso. Bicho doido. Bicho doido. Mas quem pedra é legal. O que vai acontecer? Salto com vara. É isso? Não. Nossa. A vaca beijando sem luca. Isso aí. A dança do dono. Olha que da hora marcas. Isso. Macaco louco. Nossa cara. Você derrubou minha comida, seu prego! Ah, não acredito! Colocaram um tênis daquele tamanho, não sabe? Não me traçou! Estrela louca! Ela subiu do estrela! Chegou a visita! O que que dá? Um rote humano de enxugar a pata! Não enxogue a minha pata! Pulando numa trena só! É um urso, mano! É um urso! Debaixo da goteira! Nossa! Roubando o bichinho! Derrubou o bichinho, vazou! É roubo com agressão! Olha, passou a pantera! Eita! Cantor de ópera! Cachorro com a bolinha! Faz gravar bonito! Eita! Olha aí! Na cara! Ai meu Deus! O cara tá com o que? Uma gargota ali dentro do supermercado! O que é esse? Não! Assistindo a televisão! Desligou a TV, irmão! Desligou a TV, cara! O que é isso? Não pode abrir pra mim? Eu quero sair! Nossa! Que assustão! Assustão! O bicho deu um surto! E agora? O que é isso? Olha! Quanto peixe, cara! Tudo isso não vai ter peixe! O passarinho! O patinho quer pegar, não consegue! Esqueça o da linha! O peixe foge! Quem quer comidinha? Quer parzinho? Olha aí! Mais um! Mais um! Olha o ratinho, cara! Nossa, mano! Quando era criança! Que bonitinho! Não! Isso é incrível! O cara equilibra isso, irmão! Olha! Macaquinho doido! Dinorro! Eu medo de macaquinho, né? Macaquinho morre demais! O que é isso? Gatinho em cima do esquema aí, né? O que é isso, mano? É só maca de lavar! Ô, bicho! Ô, macaquinho! Ai! Que susto! Assustou o macaco! Assustou a menina! Olha que bonitinho! Não assusta o neném! Deixa o neném ficar! O cara do rock, mano! Nossa, velho! Cabeçado! Olha os gatinhos! Tá, 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 tá! Não tô ligado! Olha que bebê doido da raça! O que foi? Fiz uma bolha! Uma bolha! Desajustou! Um susto do cão! Pera! Gatinho na porta! Abre aí, mano! Olha, vai! Tô passeando aqui! Olha aqui! Olha aqui! Deixou quieto, mano! Que foi? Aquele cachorro! Não é? Ele é cachorro! E a catua tá latindo, velho! O mundo acaba com a tuteza! Olha isso, mano! O Big Jack é o cara do Fizzle! Nossa! Que medo, mano! Olha isso! Vai comer o celular! Não, 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 não! Esse cachorro tá doidão, ó! O que ele tem, mano? Já que você tá brincando? A tataluga, cara! Vai morder a perna do cachorro! Puxa! Em cima! Saindo pra passear! Muito bom! Isso! Tá lá, brincando com o amiguinhos! Então... Que bonitinho! Olha só! Fazendo uma pausa aqui pra chamar o meu amigo Repórter Pet! É com você, Repórter Pet! É isso aí, Xaropinho! Hoje tem mais dica do Repórter Pet! Roda a vinheta! Fala, galera! Repórter Pet na área! Presta atenção! Você gosta de dar frutas pros seus animaizinhos? Ah, fruta é saudável? É sim! Tem muita fruta que pode, mas tem fruta que não pode! E eu vou falar hoje pra vocês! Abacate, abacaxi, laranja, limão, uvas e passas! Essas não podem! Olha, essas frutas eu adoro! E tenho certeza que você também gosta! Mas, pro animalzinho, nem pensar! Se tiver com alguma dúvida, converse com o veterinário! Até a próxima! Valeu! Fui! Voltando com mais vídeos incríveis! Vamos lá, Brasil! Atenção, soltando aqui o play aqui! Temos um labrador lindo na tela, soltando aqui! Tchau, tem branca aí! Bateu na busanfa do cachorro! Bate de novo! Bate de novo! Bate de novo! Criado! Não, eu não sei! Que cor é isso? Boa cor! Boa! Boa! Boa cor! Boa cor! Boa! Boa cor! Boa cor! Caí! Pega! Pega! Socorro! Errei! Perdido! Errei! 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 Me ajuda! É isso que eu estou vendo em cima da mesa. Isso! Não! O cachorri está passando um filho de modinho. Nossa! O uivo da lua! Que bom! Toma o macacinho! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Leva ele! O churravo da mãe! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Batatinha! Pegou! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Leva ele! Que medo! Olha ele! Nossa! Tem um bicho desse em casa e não pode não! Vamos! Pegou! Na cara do cara velho! Muito bom! Oh! Muito pique de dito! Caraca! Precisa descansar! O cara está escondido! O cavalo está procurando o dono! Olha o maciça aí! Olha o maciça! Ah! Caiu velho! Que dó! Se espisa é muito escorregadinho para ter cavalo! Que bonitinho! Cachorrinho ramo! Estão nenando! Ah! Nenando o paniquinho! Cachorrinho! Cachorrão! Né mano! Direito esquerdo! Qual que você tem? Entre o esse! Na comidinha! Olha esse aqui ó! Nossa! Vergonha um pouco! Hehehehe! Olha aí! Bicho preguiça! Ai meu irmão! Só na comidinha né mano! E põe! E põe! E põe meu chão! O chão fez pum! O que é isso? O que é isso? Tá acontecendo esse pé aqui! O que é esse pé aqui no meio? O que é esse pé aqui mano? O que é esse pé aqui mano? O que é esse pé? O que é isso mano? O que é isso mano? O ronco do cachorro! Parece um ratinho velho! Como ronca! Alguém joga! Ei palmeirense! Camilha Verde! Não acredito! Tá abrindo a porta irmão! O cachorro domina a técnica velho! Olha aí! Mole! Olha essa amistade! Na casa aí! Curtindo o apê! Olha! Eles estão no rali rola lá mano! Estão adorando! Estão curtindo! Ai é! Estão assistindo! Como é esse? 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 Os dois estão assistindo o filme! Olha o urso mano! Abriu a porta cara! Não vai fugir cara! Não foge não urso! Os caras gritaram que o urso fugiu! Que medo velho! É! Curtindo a praia! Muito bom! Amigo elétrico! Todo mundo tem um amigo que é elétrico! Que medo! O que é a porta? Por que é a porta? Que é muito frio! Tá muito frio! Que foda! Abre a porta, pelo amor de Deus! Olha a porta! Não! Não! Vamos lá! Não faça nada! Vixe os pais não passar não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai no lago! Tá muito gelado a água! Tomando pra cá! Eu sou a catatua do basquete, mano! E esse é o cachorro dançarino, que bom, que carinho cachorrinho, isso, fazendo estoque para o inverno, isso, nasceu os barrigos todo mundo, isso, gatinho perseguindo o avião, língua de cachorro, nossa que língua na grana, isso ele está deixando de dormir, tá aqui cara tá puxando a língua do caixão aí aqui daí que periquito fofo tá pulando abre as asas mas você vai voar nossa caixão fazendo bolinha na água ai que legal periquito brasileiro verde e amarela muito bom nadando fazendo curtinho e e aqui ele faz com curtinho que fofo velho calopsita na esteira muito bom tá fazendo exercício hein esse sorriso com gás muito bom olha lá o limpa carpete todo mundo desesperado ficar junto de cima negócio é esse cara descomoador salvando o dono respiração boca a boca isso exercício muito bom é isso aí galera obrigado por ter estar com a gente até agora curta compartilhe e siga a gente nas redes sociais canal do choropilho até a próxima rapaz